Rui Ganinho e Alexandre Casemiro. Olá, malta. Boa noite, Rui. Boa noite, Alexandre. Alexandre, terceiro lugar no Davais de Portugal. Deixa-me perguntar se isto é um bronze, uma medalha de bronze, mas que sabe a medalha de ouro. Claro que sim. Sabe uma medalha de ouro, claro. Ficar em terceiro lugar foi mesmo muito bom. Pergunto-te o que é que aprendeste com um mentor como o Sr. Genian Rui Ganinho? Aprendi a ser uma pessoa melhor. Aprendi a ter mais energia em palco, a fazer o twist. Rui Ganinho é uma pessoa espetacular e foi um prazer conhecê-lo. Alexandre Casemiro. Mentor Rui. Vais falar para este microfone? Na semana passada, se bem me recordo, as tuas palavras foram Isto é como ao Mourinho. Reininho, Mourinho, as finais são para ser ganhas. O teu mentor ficou no extraordinário terceiro lugar, mas pergunto então se pões o lugar à disposição ou se agora a direcção tem que renovar o teu contrato. Está renovada. Eu hoje não vou falar espanhuel, mas estou se desfecidíssimo de estar aqui. Queria agradecer esta oportunidade na minha carreira, que de facto eu tenho outra. Quer dizer, eu sou fundamentalmente um GNR, sou um polícia, quase, da estrada. Mas estive aqui com todo o prazer e queria dizer a todos e especialmente às duas gêmeas, à família Gonçalves, queria ajudar-me a mandar um grande beijinho e mandar toda a minha ternura e tiros para o ar, que é o que a gente passa a nós. Rui Garinho e Alexandre Casemiro!